Bom, mas é assim, o processo que a gente tenta seguir é esse daí. Isso em termos de extensão. E em termos de pesquisa, no Cienica, a gente está desenvolvendo esse projeto, que eu intitulei como Teatro com Temática Científica, Educação, Ciência e Arte. Tem como objetivo analisar a relação Ciência e Arte, focalizando principalmente a interface Teatro e Ciência. O interesse é fomentar discussões a respeito das problemáticas relativas à divulgação científica, do teatro abordando temáticas científicas, da recontextualização da linguagem científica quando no contexto teatral, e das relações entre encenação, ciência e alegoria. Eu acho que, assim, essa, não sei se é inserção do teatro da ciência ou da ciência no teatro, mas essa articulação traz para a gente muitas questões que precisam ser clarificadas. Então, eu acredito que, para além da gente desenvolver uma prática do teatro científico enquanto uma ação de extensão que vai atuar na divulgação do conhecimento científico e tecnológico, tem muito material no meio disso daí que possibilita para a gente entender como promover melhorias nesse processo, ou até mesmo entender o impacto que esse processo, ou a utilização dessa estratégia, pode, de fato, ter para a aprendizagem de ciência ou conhecimento de ciência e tecnologia da população. Porque, assim, a nossa motivação sempre, quando eu digo nossa, eu estou falando da maioria das pessoas que trabalham com teatro de temática científica, é sempre de divulgar o conhecimento, levar esse conhecimento. Agora, o quanto, de fato, isso está chegando nas pessoas, o quanto, de fato, a participação nesse tipo de ação está promovendo com que as pessoas, os atores, as pessoas que estão envolvidas nessas ações, refinem o conhecimento que elas têm de ciência, de tecnologia e de educação. E mais ainda, a gente está tratando aí de dois campos que as pessoas costumam dizer que são diametralmente opostos, ciência e arte, apesar dos dois não passarem de construções humanas. Mas as pessoas tentam dizer que um está de um lado e o outro está do outro. O quanto de criatividade que tem em cada um desses processos. O ator, o diretor, tem que ser criativo? Tem, mas o cientista também precisa ser criativo, precisa ter uma visão, vamos dizer assim, ampla e tentar ter um pensamento bastante aberto para não se prender tanto às teorias que são as mais aceitas e poder pensar numa coisa diferente. Vou fazer um parêntese aqui, que lá em Macaé eu ministro uma disciplina que chama Evolução da Química, que vai tratar exatamente dessas questões da história e epistemologia da ciência. E uma grande dificuldade que eu vejo nos alunos e alguns colegas do trabalho é exatamente isso. Como é que a gente, para a gente produzir conhecimentos novos, a gente tem que ser capaz de questionar ou pelo menos duvidar dos conhecimentos que já estão estabelecidos. Mas agora vai tentar fazer qualquer aluno seu pensar uma química que seja um cadinho assim diferente da química geral 1, 2, analítica, fisico-química, que é aquela que maciçamente eles vão aprendendo ao longo da formação de graduação. Se a gente quiser que eles inovem em termos de ciência, eles vão ter que ser capazes de olhar para esse conhecimento, entender, mas também serem capazes de duvidar dele e pensar numa possibilidade. Isso é um trabalho bastante complicado, bastante difícil. E eu acho que com essa proposta, isso é até mesmo uma coisa que pode ser pesquisado, pode ser tema de pesquisa nessa interface entre teatro, divulgação científica e ciência. Coloquei aqui algumas questões que a gente poderia levantar, que poderiam ser questões de investigação. Quais são as limitações dessa estratégia? Então, o teatro, para divulgar a ciência, funciona mesmo? Será? A gente que realiza a prática tem a impressão que sim. Eu vejo o que acontece quando as pessoas estão assistindo como elas comentam depois e todo mundo percebe. Mas a gente não pode esquecer que a gente está na academia e a nossa moeda de troca é o bendito do artigo, que demora anos para as pessoas darem o parecer e a gente conseguir publicar. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque, no final das contas, vão cobrar da gente isso. Então, como a gente registra isso que está funcionando? Quais são as potencialidades? Então, de fato, qualquer coisa de ciência e tecnologia a gente pode divulgar por meio do teatro? Qualquer aspecto do conhecimento científico e tecnológico funciona você utilizando a peça de teatro? Ou a peça de teatro é adequada para todos esses? Ou será que tem um que ela cabe um pouco mais, um outro que cabe um pouco menos? O que está em xeque aí, quando você vai colocar o teatro enquanto uma estratégia de divulgação científica? O que se perde em termos de teatro enquanto arte? Ou o que a ciência perde enquanto ciência nesse movimento? Alguma coisa. Relações entre o teatro e a temática científica e o teatro do oprimido, do Boal, ou a peça didática do Brecht? Será que a gente consegue encontrar congruências entre essas propostas ou não? Uma está indo para um lado, a outra está indo para o outro? Existem aí conhecimentos que já foram produzidos sobre o teatro, no mínimo, por esses dois autores aqui, que parece que tocam na maioria das propostas de teatro científico. Mas que não necessariamente, quem está praticando o teatro científico, teve conhecimento disso. Então, foram coisas que foram surgindo paralelamente. Será que dá para a gente estabelecer um diálogo entre elas? E será que isso melhora as práticas ou não? Que alteração será que isso poderia promover? Como os diversos elementos do teatro são mobilizados para enunciar aquilo ali? Concepções sobre ciência, cientista, conhecimento científico, etc. Então, eu utilizo lá uma iluminação, o meu cientista tem o figurino X, tem uma caracterização Y. A fala dele está situada num tempo, um século não sei o que lá. Então, a gente tem diversos recursos aí, cênicos, que quando está tudo isso no palco, passa para a plateia uma mensagem. Do que seja ciência, do que seja esse cientista que está ali na minha frente, e até mesmo do que seja o conhecimento científico. Como é que esses elementos são mobilizados, ou será que são mobilizados para isso? A aprendizagem, do quê? O que essa plateia está aprendendo sobre ciência quando está vendo essas peças? Quais modificações da linguagem científica quando transpostas para a linguagem teatral? Então, existe uma maneira de se escrever, de se falar em ciências. E a gente vai ficando cada vez mais num universo hermético por conta disso. Que essa linguagem acaba sendo... Ela acaba facilitando por um lado e dificultando para o outro. Porque para a gente conseguir informar com precisão uma informação, vamos dizer assim, uma mensagem, um conceito, dentro de uma determinada comunidade, se a gente tem esse conceito mais bem entendido pelos atores dessa comunidade, você só fala ele e todo mundo sabe do que a gente está falando. Agora, quando você pega isso e fala num lugar externo, aí já dá um problema danado. Porque aquelas pessoas não compartilham o significado daquele conceito. Eu sinto bastante isso quando eu vou conversar ou estou em meio a outras pessoas que são de universos totalmente diferentes. Agora, mais para o final do ano, eu acabei tendo contato lá em Macaé com muita gente da área de direito. E eu me sinto um eteio e um ignorante quando eles começam a falar de direito, do mesmo jeito, quando eu estou falando de química com meus amigos, tem um deles no meio. Mas aquela linguagem é ótima para eles, porque eles falam uma coisa e todo mundo já se entendeu. E eu fico boiando. Eu falo, gente, tudo que vocês forem falar que for de direito, coloca uma legenda para mim e explica, porque eu vou boiar do início ao fim. Então, acontece isso também com a ciência, quando ela vai para o teatro. O teatro tem uma linguagem que é bastante diferente da linguagem científica. Como é que fica a informação científica quando a gente está transitando entre esses dois universos? Uma terceira proposta, uma outra proposta. Quem são os sujeitos dessa prática? Há necessidade de ser de formação? Então, assim, eu vejo uma diversidade imensa de constituição dos grupos que fazem essa prática. Daquelas pessoas que têm uma formação específica em artes cênicas e decidem montar espetáculos que falam de temática científica, até aquelas pessoas que estão bem dentro do universo da ciência e que resolvem montar espetáculos que têm temática científica. Então, como é que fica? A prática que acontece aqui e a prática que acontece aqui tem diferença? Não tem? Elas podem dialogar? Dá para a gente pegar esse pessoal e misturar todo mundo e ver no que dá? Então, isso é uma coisa que a gente também poderia ver. Fora isso, tem as N interrogações aí que todos vocês devem pensar e que em algum momento já devem... Pô, e se a gente pensasse? Ah, e se a gente... Então, isso daqui é mais um sentido de colocar uma visão de que é bastante interessante a gente pegar isso também como um objeto de pesquisa. Não é necessário a gente... Ou talvez não seja necessário a gente fazer uma pesquisa e uma extensão com teatro que não dialogue com isso. Dá para a gente misturar as duas coisas e eu acredito pessoalmente que essa mistura enriquece muito tudo, tanto a pesquisa quanto a extensão. A gente tem pensado muito nesse sentido. Então, na prática, como essas duas coisas se articulam dentro do Cienica. O espetáculo está pronto. A etapa que a gente vai fazer agora é de apresentar o espetáculo para os alunos da educação básica. Tanto nesse momento aqui que são os 20 minutos que eu coloquei ali que tem uma conversa com os alunos, ali já vai ser um ponto que a gente vai fazer uma coleta de dados que está relacionada com uma questão de investigação nossa. Que é um dos três ali é quem vai desenvolver um trabalho de iniciação científica sobre isso. Então, esse é um momento de coleta de dados. A gente também tem uma preocupação de passar um questionário para os alunos. Isso vai ser um outro momento de coleta de dados para tentar entender o impacto dessa ação, o que está ficando de verdade ali. O que é também uma preocupação bastante grande da área dessa vertente da extensão universitária. O quanto das atividades de extensão que as universidades públicas têm feito hoje em dia de fato tem impactado na alteração daquele grupo social. Porque a extensão universitária há pouco tempo atrás ela tinha uma vertente ou assumia um aspecto bastante assistencialista. Que seria mais ou menos assim. São aqueles cursos de... Vou falar da minha área, formação de professores também. Aqueles cursos de formação de professores que a gente fica fazendo infinitamente nas escolas e não dá conta de de fato modificar os professores daquela escola para que eles possam se tornar pesquisadores ou serem estimulados a olharem as suas práticas e eles autonomamente promoverem as mudanças. Ou seja, a escola fica dependente dos professores da universidade para ela fazer alguma mudança. Hoje em dia, a extensão universitária já está entendendo que isso não é um movimento tão bacana. O interessante é você chegar lá, conseguir fomentar uma mudança, fazer com que as pessoas sejam capazes de continuar mudando e a universidade sair e aquilo ser autônomo, funcionar sozinho. Então, a gente tem essa perspectiva numa outra vertente que um dos alunos vai trabalhar com os cursos, os mini cursos voltados para os professores no sentido de que eles sejam capazes de utilizar essas técnicas, essa estratégia que é o teatro. Então, de verdade, a nossa ação vai passar por uma interface muito próxima da extensão com a pesquisa. Essas duas coisas vão juntas para a escola. Paralela à apresentação da peça de teatro, vai acontecer essa parte formativa dos professores e de pesquisa também. Essa é a nossa ambição. Bom, onde eu estou me fundamentando ou estou bebendo para poder discutir essas coisas e pensar tudo isso? Principalmente nessa ideia do que seja uma alfabetização científica. Eu acho que, assim, se a gente olhar para dentro dos referenciais teóricos que a gente tem hoje, para a educação e ciências, a alfabetização científica dá conta, sim, e muito, de justificar o porquê de você utilizar o teatro ou do porquê o teatro pode ser uma estratégia para a aprendizagem, para adquirir conhecimento em ciência e tecnologia. Peguei um dos autores com os quais eu trabalho, que vai dizer que a alfabetização científica tem sido tratada pelos especialistas pelo menos em três vertentes, como um propósito para uma reforma no ensino de ciências, ou seja, é uma coisa necessária tendo em vista a formação em ciências que a gente vem tendo nos últimos anos, que não tem atendido nem a demanda dos alunos, enquanto, vamos dizer assim, pessoas, seres humanos mesmo, de conhecer o seu espaço, conhecer o seu mundo, e muito menos do que eles vivem pedindo para a gente também, que é atender ao mercado do trabalho, que é o cara que tem que estar lá, que tem que ser o funcionário, que vai apertar a porca lá, que vai fazer aquelas coisas todas. uma metáfora para expressar as finalidades e objetivos da educação em ciências, então o que a gente quer para esses alunos, ou o que é interessante que as pessoas saibam sobre ciências hoje em dia, alfabetização científica vai nesse sentido, e mito cultural, uma utopia a se seguir como promoção ao acesso da ciência. Eu vou pegar um outro autor aqui, e isso fica muito claro, que se a gente for tentar, na verdade, seguir a risca, ou tiver um objetivo bastante cartesiano de que os nossos alunos sejam alfabetizados cientificamente ao pé da letra, isso envolve uma mudança muito radical na pessoa enquanto ser humano, que eu acredito que é muito difícil a gente conseguir. Então, nesse sentido, realmente, para mim também a alfabetização científica é um mito, a gente vai trabalhar no sentido dele, de alcançá-lo, mas não necessariamente a gente vai alcançar em toda a sua amplitude. E aí, falo de uma autora que os meus alunos adoram, que é a Saceron, que vai propor algumas dimensões de alfabetização científica, que eu acho que dá conta de a gente discutir bastante coisa sobre o teatro. Deixa eu só acompanhar meu tempo, que eu estou que falo aqui. Mas meu celular não está aqui também. Ela está aqui. Ah, obrigado. Ixi, estou em tese, eu tenho cinco minutos, não é isso? Bom, ela vai dividir em três vertentes aqui. Uma que está mais relacionada com a compreensão do que hoje a gente chama de conceitos científicos, e aí aqui que vai estar o aluno saber o que é átomo, o que é uma ligação química, todas essas coisas vão estar dentro dessa primeira categoria. Uma categoria que está mais relacionada com, ou uma outra vertente, que está mais relacionada com a compreensão da ciência enquanto construção humana, e aí vai envolver a natureza da ciência, fatores éticos, políticos, que estão relacionados com a prática da ciência, e uma terceira que vai falar da relação da ciência com outras coisas, outras ações da sociedade. Sociedade, a política, a economia, tudo isso vai estar aqui nessa própria tecnologia, meio ambiente, tudo isso vai estar aqui no meio. E aí Legenda por Sônia Ruberti